E do RP do DND Pecador pagando pelos pecados, pelo próprio passado O prejudica pessoas, permanece parado Praticando perigo, preto predestinado Pra passar pelo PM, porta a pente pesado Pobre preto poeta, perdeu pessoas puras Pra poder passar problema, permanece a postura Proíbido perder, procura por poder Persistindo, progredindo, pode prevalecer Vivete promissor, perdido pela pista Passou por pesadelos, problemas pra polícia Planejou progredir, pra poder prevenir Prometeu pegar pesado, para poder partir Vivete promissor, perdido pela pista Passou por pesadelos, problemas pra polícia Planejou progredir, pra poder prevenir Prometeu pegar pesado, para poder partir Permitência pegou, pobre preto parou Pegando o pé na primária, porra prejudicou Pessoas partindo, processo perdido Preconceito, paranoia, peito perdido Pecado pagando pelos pecados, pelo próprio passado O prejudica pessoas, permanece barato Praticando perigo, preto predestinado Pra passar pelo PM, porta pente pesado Pobre preto poeta, perdeu pessoas puras Pra poder passar problema, permanece a postura Proibido perder, procura por poder Proibido perder, procura por poder Planejou progredir, pra poder prevenir Prometeu pegar pesado, pra poder partir Permitência pegou, pobre preto parou Pegando o pé na primária, porra prejudicou Pessoas partindo, processo perdido Preconceito, paranoia, peito preenchido E aí, e aí, e aí, e aí, dois P do D&D Bota pra girar, moleque pau